Senta aí, senta aí, porra. Vai começar, vai começar. Fala, Manu Ná. Senta aí, caralho. Senta aí, porra. Vai começar, caralho. Beleza? Tá. Bom, boa tarde a todos aqui presentes. A gente convocou essa coletiva de imprensa pra passar o ponto de vista da comissão técnica do Palmeiras sobre alguns pontos, né? Algumas notícias que vem veiculando aí na imprensa. E falar sobre a nossa posição também, né? Depois aí da derrota do Mundial, esclarecer algumas coisas pros torcedores. Obviamente, o Zé Roberto, como vocês sabem, tá de férias ainda, mas a gente conversou, a gente alinhou os pontos. E eu tô aqui pra representar a comissão técnica do Palmeiras. Então, acho que a gente pode já abrir aí pras primeiras perguntas e vai ser um prazer aí conversar com vocês. Primeiramente, uma boa tarde. Queria parabenizar o Felipe Donati, o Zé Roberto, pela campanha brilhante dessa temporada. Sou o Pepe aqui da Rádio Pirambó e queria fazer duas perguntas, se você me permite. A primeira é em relação ao que o Palmeiras, qual é o projeto que o Palmeiras tá fazendo pra segurar esse staff vitorioso. E a segunda, num possível fico desse staff, o que vocês já planejam pro ano que vem? Contratação, demissões, enfim, o que vocês vão mudar nesse novo Palmeiras? Obrigado pelas palavras, Pepe. Um abraço pros amigos aí da Rádio Carimbó. A gente sempre vem analisando o mercado, né? Sempre. A gente começou esse trabalho com um elenco bem diferente do que tem hoje, né? Sinal de que a nossa comissão técnica, os olheiros, estavam sempre atentos ao mercado. Foi um time que deu liga, né? A gente conseguiu vencer a Libertadores, a gente conseguiu vencer o Brasileiro, apesar de um início ruim de temporada. Infelizmente, o último título não foi possível. Mas a gente acha que o time é muito qualificado, a gente acha que as contratações deram certo. Mas, como eu falei, a gente tá sempre de olho nas oportunidades, como foi o caso aí do Bruno Guimarães, que já é o primeiro reforço pra essa próxima temporada aí, que foi uma grande oportunidade de mercado. Então, a diretoria, a comissão técnica tá sempre de olho. Enquanto a diretoria, a gente já conversou, existe um entendimento de que o Felipão Desnutrido quer manter a gente aí pra essa temporada, mas tem muita coisa envolvida. Tem a situação da Juventus, do Independiente, a gente tá ouvindo as propostas nesse momento, né? A gente conversou com todo mundo, não excluímos nenhuma possibilidade, mas quanto ao time, é isso. Eu queria saber como é ter metade da torcida aí, pedir a sua cabeça, né? Falando pra você sair do clube. Como você encara isso, né? Você encara de uma forma normal? Ou é difícil, dói? É triste? Obrigado por escutar aí a minha pergunta. Eu sou o Felipe, da Rádio Banderola. A gente que tá no meio do futebol sabe como as coisas funcionam, né? Quando tudo dá certo, você é um gênio. Quando as coisas dão errado, você é o pior do mundo, né? Mas o que eu posso dizer sobre isso é que machuca um pouco, né? Acho que a gente teve um ano muito vitorioso, que parte da torcida não soube valorizar, né? O clube não venceu mais a Libertadores desde 1999. A gente conseguiu. A Palmeiras vinha de uma temporada de 2019 aí que também decepcionava o torcedor e acho que esse ano ele vinha um time muito mais aguerrido, muito mais vencedor dentro de campo. Então, é claro que machuca, né? A gente fica um pouco chateado, porque tudo que a gente fez foi por amor, mas parece que parte da torcida não entende. Mas trabalhar no futebol é isso. As coisas mudam rapidamente e não tem muito o que fazer, né? Muitas pessoas têm colocado aí o assistente das lives, Cauê, como o maior culpado dessa derrota no Mundial. Você também vê ele como o maior dos culpados ou você acha que ele não tem culpa nenhuma? Olha, o Cauê é um grande amigo, né? É um integrante dessa comissão técnica que sempre lutou pelo melhor. Teve erros com muitas pessoas, mas teve muitos acertos também. Eu acho que ele não foi o grande culpado, não. Acho que nessas horas não tem culpado. A gente enfrentou um time muito qualificado, né? É bom que se diga isso, é bom que se lembre disso. Mas acho que o trabalho foi bem feito por todo mundo que fez parte dessa temporada aí do Palmeiras. Sem dúvida nenhuma, acho que todo mundo fez o seu melhor. Donato, você sabe lá que você teve essa proposta da Juventus, né? E na Itália você sabe que eles gostam muito de comer massa, pizza, né? Você é um cara mais do esporte, da saúde. Você ficaria bem em um país aí que gosta de massa? E você gosta de macarrão? Essa é uma informação que muita gente queria saber. Do parafuso, do espaguete, você curte? Olha, cara, eu gosto muito de macarrão. Eu adoro lasanha. Eu gosto de tagliatelle também, molho vermelho. Bastante carne moída. Inclusive, a Palmeirinha faz... Eu aprendi com ela uma receita fantástica. Um beijo para a Palmeirinha. E... Adoro macarrão, cara. Adoro macarrão, adoro pizza. Apesar de ter uma certa preocupação aí com o lado fitness, como você bem disse, Eu... Até é que tem um corno passando de moto aqui em frente à coletiva. Deixa ele passar, passou. Eu gosto muito, viu? Gosto bastante. Então, acho que eu me daria muito bem na Itália. Fala, Donato. Tudo bem? Aqui da Rádio Itatibaia. Queria saber se você... O que você acha do futuro? Se você, principalmente o Cauê, que gosta muito dele, se vão ficar aí no Palmeiras para o ano que vem? Ah, sua voz, inclusive, lembra muito a do Cauê, né? Acho que você gosta tanto dele que você fala igual ele, né? Olha, acho que chegou a hora da verdade, né? Da gente revelar aqui a nossa posição. Eu sei que a torcida está dividida. Muitos querem que a gente saia. Muitos querem que a gente fique. Essa proposta da Juventus mexeu demais com a gente, né? A proposta de você... A possibilidade de você comandar um time europeu, de você dirigir os maiores atletas do mundo. O próprio Cristiano Ronaldo entrou em contato com a gente, né? Mandou um vídeo aí chamando, né? Convocando a gente para ir para a Juve. Isso mexe demais com qualquer um. É uma oportunidade que não surge duas vezes na vida, né? Ou tende a não aparecer duas vezes na vida. Então tem que se pensar muito antes de tomar qualquer decisão. E a gente pensou bastante. A gente conversou com a diretoria da Juventus também. E a nossa decisão já está tomada. E para essa temporada de 2020, eu e o Zé Roberto vamos... E a gente conversou com a diretoria da Juventus também.